Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões mais bonitos do Brasil. Nas minhas escolhas aqui, que eu tive muita dificuldade para encontrar os cartões mais bonitos, mas realmente impactante esses cartões, lindos mesmo, que são cartões realmente de luxo, né? Eu trouxe desde a versão Gold até a versão Infinity Black, de todas as bandeiras, Elo, Max, Visa e Mastercard. E aí eu escolhi os cartões que são os mais bonitos. E aí vocês também poderão opinar aí se vocês realmente gostam e acham legal essa escolha que eu fiz. Vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscritos do canal e membro Alta Renda. Meu nome é Denner Axel, eu sou membro do canal. Estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também. Porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas. E depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal. De entrada do banco, passei para o nível plástico e hoje consegui meus Alta Renda, que seria o meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinity, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. Bem, gente, vamos começar pelos cartões então da versão Gold. Da versão Gold eu encontrei apenas o cartão American Express Gold Card, que é um cartão muito bonito com soldado romano. Vocês estão vendo na tela do vídeo no formato novo, né? Eu estou com o meu cartão antigo, então eu estou olhando o meu, vocês estão olhando na tela ampliada aí, né? Gente, é muito bonito. Esse cartão designer dele, a forma que foi criado, não sei se vocês pararam para olhar. Então, no meio do globo está lá, Express, America Express e por aí vai, né? E o símbolo que tem atrás do cartão é muito bonito. Esse cartão aqui realmente, ele é um cartão Gold de luxo da America Express. Não que os benefícios sejam ótimos, mas é um cartão que eu achei realmente muito bonito. De todas as versões Gold que eu encontrei, eu encontrei esse cartão sendo um dos mais bonitos Gold que nós temos no Brasil na atualidade. Depois saindo da versão Gold, eu não achei nenhum Mastercard, nenhum Visa, nem a Elo, mas um cartão bonito. Eu não encontrei essa cor bonita de falar, nossa que bonito esses cartões Gold dessas bandeiras. Não, eu achei da America Express um cartão muito bonito e achei de luxo também, né? Esse cartão para esse perfil America Express. Já para a versão Platinum, aí sim, nós vamos nos encantar aí com o cartão Visa Signature do Itaú Personal IT. É o primeiro cartão da versão Signature no Brasil, então entrando aí para o Itaú Personal IT. Não sei se vocês sabem as versões, nós temos o Classic Internacional, temos o Gold, temos o Visa Platinum, o Visa Signature e temos o Visa Infinity, tá certo? E aí esse cartão também vem de luxo, né? Um cartão bonito, moderno, espetacular. Então é um cartão realmente que traz aí um designer moderno e bonito para a versão Signature, tá certo? Aí eu trouxe para vocês também o cartão Santander Elite, né? Tanto o Visa quanto o Mastercard, olha o designer desse material, desse Platinum que é do Santander Elite, né? Então você pega lá, Santander Select Elite, né? É um cartão muito bonito também. Eu estou vendo aqui o designer dele, vocês podem ver, é muito bonito realmente. Aí na tela vocês estão vendo também. E um cartão bonitão mesmo, é um cartão que quando você recebe ele, dá aquela presença, aquele impacto, né? Do cartão Elite do Santander. E logo mais, nós temos aí o cartão Bari, que é um cartão que eu falei também, que é um dos mais bonitos da bandeira Elo, na versão Grafite, né? Esse cartão Bari aparece também entre os mais bonitos que eu achei da bandeira também Elo, nesse formato aqui, né? É um cartão com tacles, chip pequeno, seu nome aqui bem discreto, né? Aí tem lá a bandeira Elo, Grafite, eu achei bonito. É um cartão também que traz a modernidade de um cartão novo, né? Bonito, um cinza com cinza claro e um cinza escuro, também muito bonitão esse cartão aí. Logo mais, aí acho que em primeiro lugar, da versão Platinum, tá? Então eu não posso tirar esse mérito do Safra. O cartão Platinum do Safra é o mais bonito que eu já vi na versão Platinum, tá? Então esse cartão moderno, bonito, com o brasão, né? Com esse brasão do Safra, esse símbolo que eu acho um luxo do Safra também, escrito Visa Platinum, né? Aí vem a agência e conta, o seu nome e o número do cartão. Esse cartão, realmente, desde quando o Safra lançou ele, ele é um cartão realmente muito bonito, e tanto que foi a maior quantidade de e-mails recebidos e mensagens embaixo do vídeo elogiando esse cartão pela beleza e pela qualidade que o Safra envia esse cartão para seu público, né? Para seus clientes. Dando aí o Safra o primeiro lugar da versão Platinum para todos que têm hoje um cartão Platinum, esse do Safra acaba engolindo os demais cartões nesta variante. Eu achei muito bonito, realmente mesmo, esse cartão do Safra. E ainda na América Express, eu achei muito bonito também a versão Green. Esse cartão Green também, esse cartão moderno, esse é o novo modelo do Green, também muito bonito, né? O América Express Green. É um cartão de luxo, o pessoal procura muito ele também. É um cartão que a galera busca por esse cartão, né? É um cartão que, para quem coleciona cartões, ama esse cartão da América Express, o Green. E está aí também no destaque entre os mais bonitos do Brasil. Ainda na América Express, a versão Platinum também traz um luxo desse cartão, que eu acho também muito bonito. Esse cartão da América Express, o Platinum Car, também. Ou seja, os três cartões das versões do América Express, América Express Green, Gold e The Platinum Car, são os cartões lindos que a América Express tem, por enquanto, no Brasil. Voltando ainda no cartão da Elo, o Elo Nankin Diners Club. Também eu achei um cartão muito bonito, voltado aí ao público do Bradesco Prime. É um cartão também que eu achei realmente lindo, pela forma, esse risco traçado no cartão, escrito Diners Club. Então, também eu achei esse cartão preto muito bonito, pelo Bradesco Prime, pela bandeira Elo Nankin Diners, tá? Olha, gente, eu não ia trazer esse cartão não, mas esse cartão débito do Safra também é bonito, né? Olha que cartão bonito esse cartão de débito do Safra, também pelo brasão do banco e a marca do nome Safra, com esse negrito aqui. Eu achei também lindo de morrer esse cartão de débito do Safra. Outro cartão bonito. Ou seja, o Safra, ele aparece aqui com vários cartões bonitos, né? Inclusive, não sei se vocês já conhecem, o Visa Infinity e o Mastercard Black do Safra, também aparecem entre os melhores cartões. Aqui no canal eu já falei do Visa Infinity e o Mastercard Black, mas o Safra também aparece, os dois cartões dele aqui, o Black e o Infinity do Safra, também na categoria de cartões bonitos, né? Olha esse Visa Infinity, que bonitão, né? Muito legal mesmo. E olha esse Mastercard Black do Safra, que vocês estão vendo, bonito também. Olha, o Mastercard Black mais bonito ainda que o Visa Infinity. Então, do Safra, todos os cartões de débito, crédito, Platinum, Black, Infinity, totalmente bonitos, né? Luxuosos aí. Show de bola. Parabéns para o Safra, tá? Olha, gente, que legal também, é esse cartão do Banrisul. Esse cartão Visa Infinity do Banrisul, também eu acho que é um dos mais bonitos do Brasil, né? Olha esse desenho, né? Esse designer do cartão, essas nuvens, né? Azul, preto, né? O seu nome aqui em cima, Contácteles, Banrisul, Visa Infinity, também um cartão luxuoso, bonitão aí, do Banco do Rio Grande do Sul. Banrisul, cartão Infinity, realmente lindíssimo, lindíssimo mesmo, né? Olha, gente, ainda mais, falando de cartões Black, esse daqui, Mastercard Black do Banco Inter, pelo menos o meu aqui, com esse designer brilhante do Banco Inter, né? Esse do Banco Inter brilhante, o seu nome aqui em cima, Contactless. Esse formato, ainda não a versão nova, esse formato, também, eu achei um espetáculo, bonito mesmo, né? Ele é parecido com o Daico Vault, com o Daico Vault ficou bem, estragaram ele no novo formato, né? Tudo branco, horroroso, né? Achei que o Daico Vault ficou realmente, tá entre os mais feios. A hora que vier a classificação dos mais feios, o Daico Vault, o Daico Vault deve aparecer aí, entre os mais feios. Mas bonito, realmente, esse cartão do Banco Inter, eu achei lindíssimo também. Olha, outro cartão também que eu acho muito bonito, nesse formato do plástico, aqui, brilhante, é o Visa Infinity, do Banco do Brasil, estilo, Ourocard, né? Então, o Ourocard, estilo, do Banco do Brasil, esse Infinity aqui, o material dele, que vocês estão vendo aí, muito bonito, o plástico brilha, o chip é pequeno, né? Muito bonito também, eu trago ele aqui, com a tecnologia contactless, legal também, show de bola. Também junto ao Banco do Brasil, estilo, o Mastercard Black, também, o formato do cartão, muito bonito, né? O plástico brilha também, muito legal, esse já não tem a tecnologia contactless, pelo menos no meu cartão, não veio, né? Mas é um cartão bonito também, tá entre os melhores, tá entre os mais bonitos cartões do Brasil também, né? Olha, gente, o novo cartão do Itaú, não esse daqui, esse que é o modelo antigo, mas o novo cartão, o Infinity do Itaú Personal IT, todo mundo babou, achou lindíssimo esse cartão, realmente, do Banco Itaú Personal IT, o novo modelo do Infinity, ele é meio azulado, parecido com o da LATAM PES, né? Um espetáculo também. Outro do Itaú Personal IT, esse cartão aqui, o LATAM PES Infinity, olha que lindo que é esse cartão, né? Parece que tem a sua digital, né? Muito bonito também, esse cartão, LATAM Infinite, do Itaú Personal IT. Olha, mais um cartão bonitão do Itaú, que eu achei também, é o Mastercard Black, do Itaú Personal IT. É outro cartão, muito chique, muito bonito também, esse modelo Black, do Itaú Personal IT, esse símbolo, né? Eles diminuíram agora, ficou muito bonito também, show de bola. Outro cartão que eu achei realmente fantástico, bonitão, é esse cartão aqui, do Cicobi Mastercard Black Marriage. É um cartão bonito também, o design do cartão, que foi desenhado, também traz um luxo aí, para esse cartão aí. E trazendo também, mais um cartão aqui, o Visa Infinity, né? O novo cartão Infinity, Santander Go Smiles. O pessoal também está achando muito bonito, esse modelo, esse designer do cartão, do Santander, junto com a bandeira Visa Infinity, e com a empresa Go Smiles. O pessoal adorou também, né? E já tanto os cartões, Unique Mastercard Black, e também o Visa Infinity, tá? Mastercard Black, e Visa Infinity, vocês estão vendo aí, esse cartão do Select, Santander Select, Unique Black, Santander Select, Unique Visa Infinity. Tanto esse, quanto o Santander Unlimited, esses quatro cartões do banco, pela bandeira Visa, e pela bandeira Mastercard, para mim, são os mais bonitos do Brasil. O Santander Unlimited, e também, o Visa Infinity, do Santander Select, eles trazem um luxo no cartão, esse prateado, né? Esse prateado do lado, desse preto brilhoso, dá o cartão um luxo, dá uma magnitude, né? Quando você pega um cartão como esse, aqui nas minhas mãos, os cartões, no caso, Infinity, e Black, e Unique, e tem também, no caso, o Mastercard Black e Unique. E já a versão, o Limited, também traz esse luxo, desse cartão, que é parecido com o Unique, né? Mas ao invés de vir escrito aqui, Unique, vem escrito o Limited, nesse cartão aqui. Muito bonito também, essa versão, é o Limited, do Santander, e desses cartões, Unique, Visa Infinity, e Mastercard Black, né? Então, desses cartões, que eu achei os mais bonitos do Brasil, ainda nós temos, o Autos, do BB, um cartão de metal, que eu não tenho, ele é para um público private, é esse cartão que eu estou mostrando, BB Autos, Metal, Visa Infinity, do Banco do Brasil, tá? Então, é um cartão para o público private, é um cartão luxuoso, bonitão, conforme vocês estão vendo. Outro cartão, que eu acho luxuoso, bonitão também, é o Bradesco, a Eterno, Visa Infinity, de metal também. É outro cartão lindíssimo, que o Bradesco lançou aí, para o seu público private, um cartão de luxo, pela bandeira Visa Infinity, de metal também, é outro cartão luxuoso, que o Bradesco traz aí, para seus clientes. Então, são esses os cartões, que eu acho mais bonito no Brasil, esses cartões. Se você tiver um deles, você pode comentar aqui embaixo, olha, eu tenho esse cartão, eu acho realmente lindo, conforme você falou. E se você não tem nenhum desses, e gostou dessas comparações, de cartões bonitos, conforme vocês pediram, está aí para vocês, então, a minha escolha, dos cartões, mais bonitos, que eu acho, no Brasil. Pessoal, eu espero então, que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, para todos vocês, meus amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.